Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada É mais simples do que você imaginar Não se intimida, porque sua colega sabe mais É só você montar por cima de mim O mais difícil tu já fez, agora sente e contrai Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Pega, pega Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai O DJ aqui do baile, moleque é prostituto O DJ aqui do baile, moleque é prostituto Tá tacando nas piranhas, novinha do conteúdo Eu sou o mestre dos braços As novinha do conteúdo As novinha do conteúdo As novinha do conteúdo Tá tacando nas piranhas, novinha do conteúdo Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Pega, pega Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada É mais simples do que você imaginar Não se intimida Não se intimida Porque sua colega sabe Mas é só você montar por cima de mim O mais difícil tu já fez Agora sente e contrai Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Sente, sente e contrai Pega, pega Sente, sente e contrai 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 das rovinhas . Nas rovinhas ... Aí! Total tatatacatacatacatatatacatatacatacatacatacatacatacatatacatatacatacando nas piranh, as rovinhas do pour-te-ud. C-cante, cante, cante, canteigantrai . C-cante... Pega, pega! C-cante, cante, 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 canteigantrai . Sempre tem que contrair